E um asteroide considerado potencialmente perigoso passará perto da Terra hoje, segundo informações aí do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA. Melissa Alcântara está de volta com essas informações pra gente. O que isso significa na prática? É algo pra já deixar a gente em alerta, Mel? Olha, antes de te dar essa resposta, Jéssica, eu vou te dizer que eu não sei você, mas eu vendo uma notícia como essa já lembro daqueles vários e vários filmes que eu já assisti sobre o fim dos tempos, em que situações de asteroides se chocando contra a Terra trazem aí o fim da vida, as poucas pessoas que sobrevivem vão se abrigar aí em locais subterrâneos, aquele caos todo, aquele clima de terror, então com certeza uma notícia como essa chama a atenção. E pra evitar uma situação de perigo, a NASA faz um monitoramento constante aí, principalmente dos asteroides maiores, que tem um poder de destruição grande. E hoje, a parte da notícia que eu vou deixar todo mundo preocupado, hoje são 17 asteroides aí grandes com potencial, com risco de se chocar contra a Terra. Agora, a parte da notícia que vai tranquilizar o pessoal, isso seria pra daqui a 100 anos. Então, por agora, Jéssica, acho que a gente tá seguro, tá tranquilo com relação a esse tipo de perigo. E daqui a 100 anos a gente não sabe o que vai acontecer, muita coisa muda, não é? Agora, com relação a esse asteroide que vai passar relativamente perto aqui da Terra, hoje a gente conversou com o estudioso. Vamos ver o que ele disse e o que ele explica sobre essa situação. Denomina-se asteroide potencialmente perigoso, todo aquele cuja órbita se aproxima da órbita da Terra. E tá uma distância inferior a 19 vezes e meia a distância da Terra-Lua. E tem diâmetro superior a 100 metros. Esse asteroide que a NASA tá divulgando, apesar do seu diâmetro ser entre 400 e 800 metros, ele passará uma distância superior a 3 milhões de quilômetros da Terra. Portanto, ele não oferece qualquer risco de colisão. Ufa, não é? Esse asteroide de hoje tá sendo monitorado desde 1994. E segundo aí especialistas, ele vai fazer toda a caminhada dele e vai passar aqui pertinho da Terra de novo em 2041. E aí ele vai passar um pouco mais perto, provavelmente, do que ele tá passando hoje. E a gente torce pra que nenhum chegue aí a colidir conosco com toda a certeza, né, Jéssica? Menina, você quase matou a gente aqui de susto. Ufa mesmo! Ainda bem que eu vou conseguir curtir o dia dos namorados na segunda-feira com o meu namorado. Tá tudo certo. Esse asteroide pode passar sem problema nenhum. Pode dar a volta dele, passear, dar um alô. Só não pode bater, né? É curioso, gente. Por isso que a gente traz esse tipo de informação. Porque não é do nosso dia a dia, da nossa rotina. É algo curioso. Então, o que surgiu, se você já vê na internet, a gente já trouxe todas as informações. Nada pra você ficar preocupado ou ficar isolado dentro de casa, achando que tá seguro. Calma! Daqui 100 anos, Mel, a gente vê o que a gente faz, combinado? Mas obrigada pelos esclarecimentos. Então, vamos lá.